Nasci no ninho de cobra Leão eu venço no tapa, cascavel matou no dente O cachorro que me morde, ai, sempre morre de repente Arraquei de um idente no pescoço de um dragão Apaguei o fogo dele no tapa e no pescoção Eu rasguei ele na unha, comi o seu coração Do couro do carniceiro, ai, fiz a bota e cinturão O tatu traz a gordura escondida na carcaça Eu escondo meu veneno no tonel de porca-chaça Eu olho na lenha verde, passo levantar fumaça Fiz tombar na cabeçada, ai, um touro de muita raça Não chega perto do fogo quem tiver rabo de palha Meu pagode é venenoso e o seu veneno não falha É igual fogo na pólvora, rapidamente se espalha Na estrada do sucesso, ai, meu pagode não encalha